A repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz outras informações sobre a sessão de hoje. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A votação do projeto de lei complementar sobre a reconversão de imóveis do município, que estava prevista para acontecer na sessão plenária desta quinta-feira, foi adiada para a próxima terça-feira, dia 21. A proposta que estabelece regras para a reconversão de imóveis tombados e protegidos recebeu mais de 100 emendas parlamentares que estão sendo discutidas pelos vereadores junto com o executivo. E o projeto tem o objetivo de possibilitar a transformação de cerca de 1.700 imóveis tombados e mais de 10 mil imóveis preservados. Com certeza, um projeto muito importante para a cidade do Rio de Janeiro.